Você realmente conhece Jesus ou somente sabe que ele é o homem mais famoso do mundo? No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21 a 28, nós temos uma história muito interessante, presta atenção. Eles, os discípulos de Jesus, Jesus e os discípulos, foram para Cafarnaum, a cidade que Jesus morava. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da vida. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem, possesso de um espírito imundo, gritou Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sem quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu ele e disse, Cala-se, saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito, a respeito de Jesus, se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Eu li o texto de Marcos, capítulo 1, do 21 ao 28. Essa passagem também está registrada em Lucas, 4, do 31 ao 27. E Lucas deixa claro que esse espírito imundo é um demônio. E mais, quando Lucas diz que o demônio gritou, ele diz que ele gritou com toda a força. Ou seja, todos ouviram ele dizer que Jesus é o Santo de Deus. Agora eu quero que você perceba algumas coisas comigo. Primeiro, as pessoas estavam prestando atenção em Jesus. Porque elas ficavam maravilhadas com o ensino dele, porque ele ensinava, ele falava com autoridade. Eles estavam comparando Jesus com os mestres da época, os religiosos, que não tinham essa autoridade. Segunda coisa é que quando Jesus expulsou o demônio, aquele povo que estava ali ficou admirado, porque ele viu Jesus dando uma ordem ao demônio e ele obedeceu sem questionar. Por fim, eles ficaram somente comentando e espalhando as notícias sobre Jesus por toda a região. Eles não perceberam quem Jesus era, apesar do demônio ter dito. A minha pergunta é, como tem sido a tua vida quando o assunto é Jesus? Você tem visto falar de Jesus nas igrejas, no Instagram, nas conversas de amigos? E tem se admirado com o que você ouve? Você é aquela pessoa que acha Jesus muito massa, muito legal, que diz que é importante ter Jesus no coração, mas no fundo não sabe muito bem quem ele é ou o que ele pode fazer na sua vida? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que venceu o inferno e a morte para dar a vida plena para todo aquele que nele crê. Não seja como aquelas pessoas que ficaram somente comentando sobre Jesus, falando que Jesus era legal, que era diferente. Creia em Jesus, creia nele de todo o seu coração. Entregue a sua vida a ele, porque ele é o Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto